Olá pessoas, e hoje eu vou te ensinar uma receitinha de mãe. Eu sou mãe? Não, o Kef talvez discorde, mas assim, não sou mãe ainda. Mas uma coisa que toda mãe sabe é economizar e transformar aquele arroz perdido na geladeira em bolinho de arroz maravilhoso, que eu adorava quando era criança, eu comia assim de lomber os dedos, ainda mais acompanhado de uma maionesezinha caseira, que também é receitinha dela. Então eu vou te ensinar essa receita hoje. Então bora? Eu vou começar te ensinando aqui a receita da maionese caseira e temperadinha da minha mãezinha. Mas essa receita, como ela é de mãe, ela leva gema, então ela leva ovo cru sim. Mas se você quiser, eu já ensinei aqui no canal uma receita de maionese de leite que não leva ovo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês. E pra começar essa receita, a gente vai colocar no liquidificador as gemas, o vinagre, um pouco de mostarda, o alho. E aí pode começar a bater e enquanto bate é muito importante você colocar o óleo de fiozinho em fiozinho, bem devagarinho, enquanto o liquidificador tá batendo. Porque isso vai emulsificar e vai transformar aí a nossa maionese num creme bem gostoso. Com a maionese pronta, a gente vai colocar numa tigela e aí sim a gente vai colocar um pouco de sal, pimenta do reino e um pouco de salsinha. Misturar tudo muito bem e tá pronta a nossa maionese. E agora chegou a hora da gente fazer aqui o nosso bolinho de arroz. Eu vou fazer aqui um bolinho de arroz clássico, que minha mãe sempre fez em casa. E essa receita é perfeita pra você usar aquele arroz o quê? Que deu errado! Então o arroz ficou papa, você pode usar esse arroz pra fazer o seu bolinho. E a gente vai colocar aí na tigela o arroz já cozido, o ovo, o azeite, a cebola ralada, um pouco de queijo parmesão e aí você vai amassar com um garfo pra ficar formando aí uma pastinha de arroz com todos os ingredientes que a gente colocou aí dentro. E aí sim você pode temperar com um pouco de sal, pimenta do reino, Se você quiser um pouco mais picante, você pode colocar a pimenta a dedo de moça sem sementes, a salsinha, o amido de milho, a farinha de trigo e o fermento químico. E aí pode misturar tudo muito bem. Aqui é legal você saber que caso você queira fazer esse bolinho aí sem glúten, você pode usar a farinha de arroz que eu já ensinei aqui no canal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você que também dá super certo. E aí agora misturou a nossa massa, é hora da gente começar a modelar esses bolinhos. A gente vai pegar duas colheres, vai passar de uma colher pra outra modelando esse bolinho e jogar direto no óleo quente e fritar até ficar bem douradinho. E aí tá pronto o nosso bolinho, é só servir com a maionese, ó, aproveitar. E o meu bolinho de arroz ficou pronto. E talvez você esteja aí se perguntando se dá pra fazer no airfryer ou no forno. Infelizmente eu não sei se no forno vai dar ou no airfryer porque a massa ela é mole. Então acho que na hora que a gente colocar lá assim numa assadeira, vai acabar espatifando e não vai ficar muito legal. O que você pode tentar fazer é colocar em forminhas de cupcake, que aí eu acho que pode ser que dê certo. E uma coisa muito legal desse bolinho é claro que você pode colocar o que você quiser nele. Então quer colocar bacon, quer colocar linguiça, pode colocar o que você tiver aí na sua geladeira pra reaproveitar o que tiver sobrando por aí. E você também pode congelar esse bolinho por até 3 meses depois de frito se você quiser. Aí é só aquecer, pode ser no forno mesmo e comer que vai estar uma delícia. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito. Deixa aquele seu like com muito amor porque isso ajuda o canal a crescer. Ativa o sininho pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo. E dá uma olhadinha nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado, que eu não certeza que você vai achar algum que você vai gostar. E agora deixa eu aproveitar aqui e experimentar o meu bolinho maravilhoso. Gente, vocês não tem noção. Tão cheiroso, tão gostoso. Faz em casa, me conta o que achou. Vou continuar comendo. Tchau.